Ah que porra, esse tal de Vitinho, derrotou todos os meus clones, melhor voltar pro meu esconderijo, antes de alguém me ver, tenho que ter um plano para deixar um bem inferido, já sei. Fizemos tudo isso para derrotar clones. É Vitinho, tudo isso pra nada, quase me machuquei ainda. Calma aí rapazes, o telefone tá tocando, já voltou. Telefone tá tocando, o que será que pode ser? Não sei quem era, mas lhe serão que viramos Tomás na floresta. Tomás? É melhor eu ir, porque ele é muito forte para você. Igor? Beleza Vitinho, boa sorte. Tomás na floresta, e ligação. Isso tá meio estranho. Mas vamos indo em frente e achar ele. Bom, uma caiu na armadilha. Agora vou ver quem é. A merda, é o Vitinho. Acho que é melhor lutar com ele. Ah você tá aí. Não sei se você tá aí ou não sei, mas não é você aí dentro. Chega de papo furado. 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 Obrigado.